Esse é o atenuante. A gente tem uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, que a pergunta é a seguinte, o que surpreendeu mais? A derrota do Palmeiras, a derrota do Flamengo ou a vitória do Fluminense? E quem você votaria, Mar? A vitória do Fluminense. Surpreendeu mais. Acho que a semana do Fluminense, ela começou muito enrolada com o Diniz voltando muitas casas ao achar que é razoável se eu jogar uma final de 180 minutos aos 20 do segundo tempo sem zagueiro. Achei que ele tivesse reativado o modo São Paulo, sete pontos à frente e vamos entregar. E não, ontem ele foi bem. Ele, claro, de novo, contra um time que também gosta de jogar e vamos jogar, tanto faz com a competição, e perdeu em casa. Eu estou lendo a pergunta de baixo, Palmeiras e Flamengo perdem, o que isso significa? Coisas muito distintas, né? No caso do Palmeiras significa pouco. Não porque o Palmeiras é um time mais estável, mas também, mas porque no grupo do Palmeiras isso não vai muito provavelmente danificar a primeira fase, a primeira perna. O Palmeiras vai ser o primeiro do grupo. O Palmeiras não tem concorrente à primeira colocação do seu grupo. Vai sofrer um pouquinho mais agora, vai ter que vencer seus jogos em casa, mas vai ser o primeiro colocado do grupo. Já o Flamengo tem um concorrente à primeira vaga. Um concorrente lá no retrovisor, é verdade, né? O Flamengo tem condição de ganhar do Racing os dois jogos, mas tem. E o Racing venceu o primeiro jogo. E no caso do Flamengo que tem um ambiente absolutamente instável, diferentemente do Palmeiras, isso significa voltar algumas casas. Porque a pequena paz ou o momento de paz, a trégua que o Vitor Pereira havia conquistado com duas semanas sem jogos para ele perder, e com a vitória no clássico, que estava engasgado no jogo de ida do campeonato estadual, e ele ganhou o estadual, porque agora qualquer coisa que aconteça no segundo jogo, ele só tem a perder, o título está embaixo do braço, o mínimo que ele tem que fazer é manter o título embaixo do braço. O Flamengo é já 75% campeão carioca. Ele tem que errar muito no final de semana para não ser, portanto ele não tem o que perder. Não tem o que ganhar, ele só tem o que perder no próximo domingo. Então, com a título... 75% na ilha. Não, é que eu acho assim, Renato, a sensação do flamenguista é que o título está na mão, desde sábado passado. E aí, na quarta-feira, ele dá uma sensação de... Está vendo? Aquilo lá talvez tenha sido uma sorte, porque o Vitor Pereira é capaz dessas coisas. Então, acho que agora essa semana ele tem mais a perder do que ele teve em três semanas. Duas sem jogar e uma ganhando do Fluminense. Ô, Renato, 2x0. É, 2x0. E daí? Com esse timeco aí. Pô, mas esse timeco ganhou do Fluminense. Ganhou, Renato, uma tática diabólica. Novidade absoluta. Uma coisa que nunca foi vista, né? Chutão pra frente e corre todo mundo atrás da bola. Foi assim que o Vitor Pereira jogou no Fluminense. Chutão pra frente e todo mundo corre atrás da bola. Não há outra explicação. Aquele gol, que demorou um minuto e tanto, aquilo ali era o time do Jorge Jesus, que se lembrou de... Já vem cá, negócio de português. Vamos jogar o futebol do primeiro, português? E aí fez aquela troca de passe toda e fez o gol. Agora, o resto do jogo foi chutão pra frente e corre atrás da bola. Foi isso que jogou o Flamengo. O Fluminense se atrapalhou com essa tática. O Fernando Diniz não estava esperando um estilo de jogo assim. Agora, vou te dizer uma coisa. Ainda mais depois desses dois jogos de estreia na Libertadores, esse 75% pra mim vai no máximo a 50%. porque o Fluminense vai chegar grandão, jogou uma belíssima partida lá contra o time do Thiago Nunes também, né? Mas, enfim, ganhou. E ganhou bem. E o Flamengo chega com a moral no pé, porque perdeu pra um time que tem um centroavante que pesa 200 quilos. Aquele tal de Cifuentes. Cifuentes. O Flamengo parece... O cara é grande, velho. O cara é grandão. E o Rodrigo Caio e o Pablo perderam na corrida de um centroavante de 37 anos. Então, o Flamengo chega com a moral no pé. No pé. Se o Fluminense mete um gol logo no início do jogo, vira uma zorra incontrolável. Vira um pesadelo pro Flamengo. Isso eu acho também. O Fluminense joga mais bola do que o Flamengo no momento. A vitória no Fla-Flu, o 2x0, que é uma vantagem razoável, se deveu a circunstâncias absolutamente alheias ao jogo. Dois chutões pra frente, saíram dois gols. E se o Flamengo é jogando assim, ou melhor, não jogando assim, que o Flamengo vai ganhar o título com certeza, eu tenho seríssimas dúvidas. Eu tenho seríssimas dúvidas. Ainda mais nesse esquema que o nosso Arnaldo Ribeiro vai repetir aquela frase brilhante. Três zagueiros é vida. Vida pra quem, Arnaldo? No caso do Flamengo, é morte. É morte. Porque aqueles três zagueiros do Flamengo batem cabeça e não marcam ninguém. E outra coisa genial do Vitor Pereira. Genial. Ele resolveu jogar com três zagueiros e não repetiu esses três zagueiros em jogo nenhum. Cada vez é um. Ele vai trocando os zagueiros todos, entendeu? Então, não há entrosamento, não há coisa nenhuma. Vou te dizer, Marília está muito otimista com esses 75% aí. Eu meto 50 a 50, dizendo... Mas, Renato, você tem que lembrar que assim como é um atenuante vencer o time do Thiago Nunes, você tem que lembrar que o Flamengo vai enfrentar um time cujo técnico nunca ganhou nada. E é um técnico que é capaz de tirar o zagueiro duas finais, duas. 20 do segundo tempo, vamos tirar o zagueiro, vamos tentar ir sem zagueiro. Também você tem que pôr na conta que ajuda um pouco de jogo, né? A maior arma do Flamengo nessa final é o Fernando Diniz. Mas ele não estará na beira do campo. Ele não estará na beira do campo. Esse é um asterisco, não é? Ele não estará na beira do campo. Porque, na verdade, algumas das decisões ali são instantâneas, certo? Tipo, vou tirar um zagueiro, ou vou ser expulso, ou vou berrar, ou vou falar... Vocês já perceberam quando tem uma câmera que acompanha o Fernando Diniz? Ele atua ao lado do campo o tempo todo. Ele não vai estar na final. Coisa estranha, né, Eduardo? Uma pessoa que atua o tempo todo. Atua, exatamente. Conhecemos bem. Quando dá transmissão. Não é? Isso. Comecemos bem, pessoas que atuam o tempo todo. Então, assim... Se não é melhor para o Fluminense, o Fernando Diniz não está... Essa é a questão, pois, né? Eu estou provocando mesmo. Porque, não sei, ele não foi benéfico ao Fluminense na partida... Botou uma pilha desnecessária no Fluminense. E quando ele é expulso, curiosamente, o time com um a menos, aí com o zagueiro colocado, se assenta e fala, meu, mais que 2x0 não pode ser, porque senão acabou mesmo. E aí o time dá uma segurada, enrola o jogo, protela o jogo até acabar 2x0. Não sei se ele, na beira do campo, conseguiria fazer isso. Ele arranca o cabelo, arranca o colete. Ele não conseguiu colocar o colete ontem na Libertadores. Vai lá, para lá. Então, tem essa coisa que acompanha ele nos momentos decisivos? Sim. Então, é curioso. Porque tem muito elemento nessa final de domingo. Inclusive, a gente saber se o Gabigol vai ser titular ou não. Essa é uma grande questão. com o Maracanã cheio e tudo mais. É uma ótima questão. Não vai. Eu quero ver isso. Eu acho que vai. Vai ser Pedro e Gabigol. Ah, isso se nós tivéssemos um técnico com 2 neurônios, né? Nós temos... Meio neurônio e manco.